DJ Rio do Marley O fenomenal na sequência DJ Rio do Marley De cordão, de ouro, de relógio importado Meu cavalo é mamaroque Quatro por quatro Quando eu chego na vaquejada Todo mundo me olhando Estilo play Todos nos planos De cordão, de ouro, de relógio importado Meu cavalo é mamaroque Quatro por quatro Olha que foque chegou Foqueiro achitador Aumenta o som que é pra ele Olha o foque chegou Foqueiro achitador Aumenta o som que fizeram estourou Vambora bebê Vambora varriar Virar o copo até a noite clarear Vambora bebê Vambora varriar Virar o copo até o dia clarear Eu disse vambora bebê Vambora varriar Virar o copo até a noite clarear Vambora bebê Vambora varriar Virar o copo até o dia clarear Márcio Daldi, chama no swing Daldi, vem! E o nome dela são quatro teclas, Danilo David gravando tudo assim E quando eu chego na vaquejada, todo mundo me olhando Estilo play, todo nos panos de cordão, de ouro, de relógio, em cortado E meu cavalo é uma maroc, quatro poupadas E quando eu chego na vaquejada, todo mundo me olhando Estilo play, todo nos panos de cordão, de ouro, de relógio, em cortado E meu cavalo é uma maroc, quatro poupadas Olha que pop chegou, paqueiro ao chitador, aumenta o som que a barra começou Olha que pop chegou, paqueiro ao chitador, aumenta o som que o baquejada Vambora bebê, vambora parria, virá um copo até a noite clarear Vambora bebê, vambora parria, virá um copo até o dia clarear Vambora bebê, vambora parria, virá um copo até a noite clarear Vambora bebê, vambora parria, virá um copo até o dia clarear Vambora bebê, vambora parria, virá um copo até a noite clarear Vambora parria, vambora parria, vambora parria, virá um copo até a noite clarear Vambora節oso, vambora parria, virá um copo até o dia, virá um copo até o dia clarear Vambora, vai e vai não meter a noite clarear Vai lá! Oi! Isso é mais um legal! Sucesso novo! O nome dele é Samuca Tecla, chamado Swing Do Team. Desceu! Tava eu com o palo dizendo, porrói o canetinho a roupa, tava boa que engaude, sem subindo. Todo animado quando sendo atuou, era do Queto Vé, escuta aí que ela falou. Quero que venha assim, para que o Jack Dário se sortou! Quanto quiser! Vai lá! Chama! Oi! Porra sozinho! Robert Toro mais atualizado! Sambuca Teclas! É o nome dele! Danilo da mídia gravando tudo! Agora tá indo da mídia gravando tudo! Pra que o sucesso não para! Ela vai hipnotizar com a sua checa fatal 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 Loupão e batim, um abraço, meu amigo A CIDADE NO BRASIL Se é mais um aí não, posso se vou Tcham! Minha minha nossa casa em treze e dez e sessenta meses Ela foi embora, igual um foguete Só me ilude, só estourou no cartão E me que todo mundo falou que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga Que foi embora que acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada Que foi embora que deixou o boleto a casa Disse me apaixonei pela rapariga Que foi embora que acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada Que foi embora que deixou o boleto a casa Você é mais um minô? É pra tocar os paredões, seu doidinho Grande letanguinho da mídia, gravando tudo Minancei a nossa casa em trezentas e sessenta meses Ela foi embora assim, ó! Igual um foguete Só me ilude, só me enganou, estourou no cartão E me que todo mundo falou que não ia durar não Me apaixonei pela rapariga Que foi embora que acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada Que foi embora deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora que acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada Que foi embora que acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada Que foi embora deixou o boleto da casa Me apaixonei pela deslamada Que foi embora que acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada Que foi embora que acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada Que foi embora que acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada Que foi embora que acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada Que foi embora que acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada Que foi embora que acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada Que foi embora que acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada Que foi embora que acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada Que foi embora que acabou com a minha vida É só fechar os olhos que você vai ver Exatamente o que eu sinto por você Nada, absolutamente nada Apareceu Depois que descobriu que eu apareci com outro alguém Eu sei que doeu, baby, segue a vida e você sem ninguém O mundo adverte, que escolhe demais Vai sofrer você, hein? O seu mimimi não me convenceu Mimimi perdeu, mimimi perdeu O seu mimimi não me convenceu Mimimi perdeu, mimimi perdeu Aceita as voltas que o mundo deu É só fechar os olhos que você vai ver Exatamente o que eu sinto por você Nada, absolutamente nada Apareceu Depois que descobriu que eu apareci com outro alguém Eu sei que doeu, baby, segue a vida e você sem ninguém O mundo adverte, que escolhe demais Vai sofrer por cem O seu mimimi não me convenceu Mimimi perdeu, mimimi perdeu O seu mimimi não me convenceu Mimimi perdeu, mimimi perdeu Aceita as voltas que o mundo deu Eu sei que doeu Boa exclusivo É exclusividade Então toma, bebê Bora ali, divulgações É só fechar os olhos que você vai ver Exatamente o que eu sinto por você Nada, absolutamente nada apareceu Depois que descobriu que eu apareci com outro alguém Eu sei que doeu bem me seguir a vida e você sem ninguém O mundo adverte que escolhe demais Vai sofrer você, hein? O seu mimimi não me convenceu Mimimi perdeu Mimimi perdeu O seu mimimi não me convenceu Mimimi perdeu Mimimi perdeu Aceita as voltas que o mundo deu É só fechar os olhos que você vai ver Exatamente o que eu sinto por você Nada, absolutamente nada apareceu Depois que descobriu que eu apareci com outro alguém Eu sei que doeu bem me seguir a vida e você sem ninguém O mundo adverte que escolhe demais Faz sofrer você, hein? O seu mimimi não me convenceu Mimimi perdeu Mimimi perdeu Mimimi perdeu Mimimi perdeu O seu mimimi não me convenceu Mimimi perdeu Mimimi perdeu Aceita as voltas que o mundo deu Mimimi perdeu Qual é o exclusivo? É exclusividade Então toma, bebê Hora lhe divulgações Se é mais um Murega, Barra Exclusivo Tava no baile da Colômbia e Sô Pé não venha lá Foi tudo na bebedeira, foi tudo no tchacacá Arrastei ela pra casa, me chamou, foi de goçoso Peguei o ouvido dela e vencei o seu pescoço Peguei o ouvido dela e vencei o seu pescoço Ela falou assim pra mim, ó Anota a placa e segue a locomotiva Que é exclusiva, bebê Tava no baile da Colômbia E até não via lá Fui com tudo na bebedeira Fui com tudo no tchaca-tchá Arrastei ela pra casa Ela me chamou, foi de gostoso Cheguei no ouvido dela E beijei o seu pescoço Cheguei no ouvido dela E beijei o seu pescoço Ela falou assim pra mim Seu gostoso Gostoso A academia curvas e formas Gostoso Gostoso Cabe na minha cama De tanto bota Tem que me soar Gostoso Gostoso Cabe na minha cama De tanto bota Tem que me soar Gostoso Gostoso Dona do Gostoso Agua